Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem você fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. E esse vídeo aqui é para reportar alguns bugs que teve essa semana. Provavelmente vai ter uma manutenção emergencial, até porque isso vai afetar extremamente o decorrer de bugs, assim, do desenvolver do jogo durante essa semana. E o que aconteceu? Vocês podem ver aqui que eu vou estar abrindo o meu relógio aqui do horário. Aqui embaixo, não sei se está aparecendo para vocês, mas no momento são 9h12, quer ver? Horário de Brasília. São 9h12 da manhã, tá? E aqui no jogo está marcando 8h17 da noite, 8h17 da noite. Então, houve um erro de digitação, provavelmente. Isso aí é uma coisa comum, isso acontece. Isso aí, todo mundo está sujeito a erros. Provavelmente haverá uma manutenção emergencial aí pelos próximos dias, ou provavelmente pelas próximas horas. Então, por favor, não vão no fórum. Não adianta ficar reclamando várias vezes, entendeu? Provavelmente, eles já estão cientes do que está acontecendo. Então, por favor, não vai no fórum. O horário está errado, o horário está errado, o horário está errado, o tumulto ao fórum não vai adiantar de nada. Não vai fazer com que o problema seja resolvido mais rápido, tá? Então, fiquem atentos aí. Outro bug que teve também foi o bug aqui, ó, do novo evento da inauguração do sistema caveira. Aqui eu não fiz, mas no outro personagem eu fiz. Deixa eu mostrar aqui para vocês no outro personagem, ele está fazendo paisagem. Eu vou abrir aqui a missões e eu terminei a missão. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Não, ao contrário. Aqui, ó, eu terminei a missão. Ó, eu estou com outras missões aqui em aberto. Deixa eu fechar aqui. E aqui, ó, batalha de recursos da guild, que no caso seria assim que você concluísse, você ganharia esses prêmios. Porém, ó, você clica aqui, ó, não aparece a missão e não fala para onde que tem que entregar. Então, esse foi o segundo bug, tá? Então, é... Provavelmente esses bugs já foram reportados. Provavelmente não, tenho quase certeza que sim, tá? Então, basta vocês esperarem que provavelmente vai ser solucionado ou nas próximas horas ou na próxima madrugada, tá? Madrugada, horário de Brasília, por favor. Não vai esperar na madrugada do horário do jogo, que é diferente, tá bom? Bom, gente, eu só queria fazer esse vídeo mesmo para alertar o pessoal aí, tá bom? E um grande abraço aí e bom dia. E um grande abraço aí, tá bom? 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 Obrigado.